Depois das férias de fim de ano, os pilotos voltam ao trabalho em Interlagos. Começo do ano, com o automobilismo mundial ainda de férias, a Fórmula 3 brasileira organiza o Brasil Open. Uma ótima oportunidade para os pilotos tirarem a ferrugem e começarem a temporada de 2012. Lucas, hoje aqui no treino do Brasil Open é recomeço de temporada para a Tito ou já vem treinando faz mais tempo? Não, é recomeço de temporada, você não pode treinar para o Campeonato de Road Series. Então, agora focar para esse ano aí, começar com o pé direito no ano passado, tentar ser invicto aí e dar o meu máximo, ver o que dá. A gente começa agora, a gente está no dia 18, dia 19, quando é que eu viajo para o Open? Ah, eu estou ainda assinando com a equipe ainda, estou correndo atrás de patrocínio aqui no Brasil. Quando eu conseguir o dinheiro e assinar tudo, quando o pessoal me chamar para trabalhar, a gente garra lá, firme lá, para me dar o melhor, né? Fala, fala como funciona a preparação quando não está atrás do volante, preparação física, como é que é um dia normal na tua vida? Ah, um piloto nunca tem férias, né? O pessoal fala, ah, vamos entrar de férias agora dois meses, é aí que a gente começa a fazer o preparamento físico mais forte. E durante a temporada você apenas manter, fazer uma revisãozinha e tudo. E agora que é a hora de você puxar seu máximo e achar seu extremo fisicamente. Durante as férias, sentia falta de trás volante ou estava de férias mesmo? Ah, sempre senti, né? Você acorda assim, pô, com vontade de dar aquela freada, assim, dar aquela acelerada. Mas agora eu estou aqui acelerando de novo, depois eu acho que dois meses, mais ou menos. A última corrida foi em Macau, né? Então, foi bom de novo, né? Sentar no Fórmula 3, que é um dos maiores carros que tem hoje em dia. E esse ano eu acho que eu vou despedir do Fórmula 3 para o World Series. Fabiano, você participaste da temporada toda em 2011, agora em 2012 está participando do Open. Fala como funciona ser um piloto de Fórmula 3 aqui no Brasil. Ah, é uma categoria pra mim muito importante, é uma categoria que eu gosto muito. Por mim, se tivesse, se desse pra viver da Fórmula 3 aqui, com certeza é uma categoria que eu passei, que eu nunca vou esquecer. Onde eu aprendi muito, fiz a temporada 2011 inteira, agora em 2012 estou fazendo aqui esse Fórmula 3 Brasil Open, que é em janeiro, o Brasil é calor, então está tudo parado em todos os lugares. Então vem bastante piloto ando aqui, e para começar o ritmo aí, com pilotos muito experientes, então estou bem contente. O resto da temporada, o projeto é tentar de correr na Europa, é isso? É, esse ano aqui estamos correndo atrás, aí já tem algumas conversas, mas ainda não tem nada certo, mas estamos encaminhando aí para uma GP3, alguma categoria lá na Europa. Estava de férias, descansando um pouco, aí agora essa é a primeira oportunidade que tem para a gente voltar ao ritmo, voltar a baixar um pouco os nervos, e essa é a oportunidade que a gente tem, então estou aqui também desferrujando. Para essa temporada, você está só treinando aqui, participando do Open, mas só treinando, vai correndo no Brasil ou vai para a Europa? Eu vim aqui só para treinar mesmo, mas esse ano eu vou correr na Europa, vou fazer a Fórmula Renault 2.0, o Euro Cup, aí que é o campeonato que Felipe Massa já correu, muitos grandes nomes da Fórmula 1 correram, vou estar lá também. É a primeira experiência europeia, você está indo morar na Europa, você está lá no bate e volta, como é que vai ser a tua vida, a tua vida pessoal em 2012? Vai ser bem difícil para mim, eu vou morar lá, quando der, quando tiver um intervalo maior entre corridas, eu volto, mas vai ser bem difícil, mas é o sonho, então tem que sofrer às vezes. A temporada de 2011 minha foi muito boa, eu fiz a Fórmula 3 espanhola, que eu chamo agora a Europa e a Fórmula, alguns chamam de europeia, eu participei da classe B, fui campeão da classe B, e terminei em terceiro na categoria geral, com uma vitória na geral também, então foi um ano muito produtivo, a gente ficou bem feliz com o resultado. Tu passou toda a temporada morando na Europa, passou no bate e volta aqui com o Brasil, tu ficou lá, e como é que foi essa experiência de morar fora? Não, eu fiquei lá o ano inteiro, direto, só voltei em julho, fiquei três semanas aqui no Brasil, então eu passei dez meses lá na Europa mesmo, quase seguido. E agora fica mais fácil se conseguir o patrocínio que todo mundo está buscando, fica mais fácil o segundo ano já na Europa, um objetivo 2012 ideal, onde é para te correr? É, sem dúvida, a gente quer correr na GP3 esse ano, uma categoria que é preliminar da Fórmula 1, corre junto com a GP2 também, então é uma categoria de altíssimo nível, mas não tenho nada garantido ainda, só estou procurando patrocinadores para fechar o contrato. Fica o fim de semana aqui no Brasil Open, em São Paulo, para tirar a ferrugem, voltando de férias? Voltando de férias, campeonatinho bom, muito boa a iniciativa do Roberto, de estar fazendo esse evento para os pilotos voltarem aquecidos para a Europa, e é isso aí, voltando de férias, treinando aqui, usando esse campeonato para me preparar para o ano. Ano passado a estreia na Fórmula 3 Britânica, um pódio, a gente estava falando antes para mim, muito bom e tu nada satisfeito? Cara, um pódio eu acho que não foi suficiente para me satisfazer, a gente tem que trabalhar duro para esse ano para conseguir vários pódios, porque ano passado tivemos muito problema, muitas quebras, muitas batidas, e que tirou muita chance de eu evoluir no campeonato. E aí do meio para o final foi onde eu consegui melhorar, eu acabei fazendo um pódiozinho e foi bom. Então, esse ano, equipe nova, e tu já com toda a experiência, conheceu todas as pistas, quais são os objetivos, um 2012 ideal, de acordo com o Pico Lerani, qual vai ser? Cara, eu acho que um 2012 ideal é estar disputando o título até a última etapa. E se a gente conseguir estar todas as corridas, entre os cinco primeiros, marcando bastante ponto, vai ser muito bom. Não pode enferrujar, eu acho que sempre estar tendo treinando, quanto mais quilometragem, melhor, e estou aí, né? Estou ralando aí para tentar entrar nesse meio aqui. Sou novato aqui, tem que entrar cabeça baixa, porque aqui não é meu espaço, né? Tem que ganhar espaço e isso aí, tem que acelerar, e vamos se encaixando nessa trilha aí. Como é que a transição, depois de tantos anos no kart, como é que a transição de pegar um carro de fórmula é fácil, a sensação é parecida? Tenta explicar isso para quem não tem essa chance. Bom, quem anda na categoria shifter, eu acho que sai da categoria shifter e vem para cá, não sente tanta dificuldade, porque shifter é um kart, é um fórmula pequeno, né? É muito forte esse kart, é um aprendizado. Acho que para quem quer vir para a fórmula, ou até para o turismo, é a melhor fase que tem. Os pilotos, muitos pilotos, inclusive na fórmula 1, dizem que gosto, prazer pelo kart nunca desaparece. Cada oportunidade eles estão no kart. Apesar de estar no começo da transição, você sente falta de kart? Não, não vou parar de andar de kart, acho que estou andando, tenho que treinar de kart, acho que é essencial treinar de shifter, para você pegar braço, resistência, não tem coisa melhor. Então, acho que está me ajudando muito, eu não estou cansando aqui, estou tranquilo, eu acho que tudo isso eu devo ao kart, então, gente, quem quer se dar bem, eu estou mal, vai andar de kart, porque é a melhor aprendizagem que tem. Logo após o intervalo, o segmento de arrancadas.